Hoje vou trazer-vos a opinião do livro 5 quartos de laranja de Joanne Harris. Eu vou tentar ser o mais imparcial e sem falar em grandes spoilers sobre este livro, mas ponto número 1, é um dos meus livros favoritos de sempre, por isso eu gosto muito dele, não quero dizer que outras pessoas gostem tanto dele como eu gostei, ponto número 2, há coisas que eu tenho que falar sobre o livro, que se calhar algumas pessoas podem achar que é spoilers, mas eu acho que são importantes para quem quer entrar no livro, perceber como é que a narrativa se desenvolve e como é que... e também perceber antes de lerem o livro se é um livro para vocês ou não. E nós temos uma personagem principal, duh... dizer o óbvio às vezes é um bocado estúpido, mas enfim, tem uma personagem principal, a nossa personagem principal é a Framboise. A Framboise vive numa pequena cidade, eu penso que seja no sul de França, mas não tenho certeza e não vou ver, não é relevante a localidade, mas sim que é uma pequena cidade. A narrativa da história passa-se entre o presente e o passado. A narrativa é contada pela Framboise na primeira pessoa e é muito interessante porque o facto de ser narrado na primeira pessoa dá, não sei, dá-lhe um certo ar de autenticidade. Nós sentimos, eu pelo menos senti-me mais próxima da Framboise exatamente por ser contado na voz dela e não por um autor barra narrador que nos está a contar a história na terceira pessoa. No presente, ela regressou há alguns anos à sua cidade natal e acabou por abrir um restaurante na quinta que era antigamente da sua família. No passado, ela tinha nove anos e nós vamos descobrir pelos olhos da Framboise de nove anos como é que era a vida ou como é que foi a vida dela quando os alemães, durante a Segunda Guerra Mundial, invadiram a França. Isso não é a parte central do livro, mas é extremamente importante para a ação e eu acho que é muito interessante a maneira como Joanne Harris usou os alemães, entre aspas, para nos demonstrar como é que as pessoas viviam, resistiam e sobreviviam com os alemães e como é que elas conseguiam, mesmo numa pequena cidade, porque muitas vezes aquilo que nós temos em termos de livros e de filmes, os registros que temos são de grandes cidades. Temos como é que foi a invasão dos alemães em Paris, temos coisas desse género. E neste caso é numa pequena cidade, que é identificada, mas que eu acho que acaba por ser irrelevante saber onde é que é o sítio, porque o que interessa é... uma das coisas que interessam é exatamente perceber qual era a relação que as pessoas tinham com os alemães. Obviamente que isto é tudo visto, apesar de ser contado por uma personagem já idosa, porque a Framboise no presente tem 65, podemos já considerar-la idosa? Talvez. Mas essa parte da infância dela é quase como se fosse contado pela Framboise de 9 anos. Eu acho que isso é muito interessante e obviamente que ela não tinha a big picture do que é que havia coisas que estavam muito limitadas à sua própria percepção e só com a reflexão dela no presente, portanto, olhar para o passado, pensar em algumas coisas, é que ela começa a perceber outras coisas que se passavam e começa a perceber a sua mãe, que é uma das personagens extremamente importantes para esta narrativa. E agora eu vou explicar-vos um bocadinho mais só sobre a situação familiar da Framboise. O pai morreu durante a 2ª Guerra Mundial, foi um dos soldados que morreu e ela ficou apenas com a mãe e com dois irmãos mais velhos, um irmão e uma irmã, que nada têm a ver com com a Framboise. E a mãe da Framboise era uma pessoa muito difícil, era uma pessoa que, pronto, eles tinham uma pequena quinta, a vida não era fácil porque ela tinha que cuidar do campo e ao mesmo tempo cuidar de 3 filhos. Para piorar a situação, a senhora tinha achacos, que não é completamente identificado o que é que é, se ela tinha algum distúrbio mental, se era alguma coisa que... era algo que a deixava com dores de cabeça de tal forma dolorosas que ela fechava-se no quarto. Quando o marido era vivo, as coisas funcionavam de uma maneira, porque o marido estava lá e podia cuidar das crianças, quando o marido já não estava, as coisas eram ligeiramente diferentes. A história, a parte do passado que aparece nesta história é no verão, pelo menos uma parte é no verão, a história, não sei se demora quase um ano, uma grande parte foi no verão, em que os irmãos dela estavam na escola, mas ela tinha 10 anos e ainda não estava, portanto, a Framboise tinha muito tempo para ela própria e muitas vezes acabava por, quando a mãe tinha aqueles achacos, acabava por andar completamente à solta e a meter-se em encrencas. Vai acontecer algo quando ela tem 9 anos que vai mudar completamente a família dela e vai mudar a vida de muita gente naquela pequena cidade e é algo com que ela no presente vai ter que se confrontar e é muito interessante porque nós vamos descobrindo estas coisas ao longo do livro, isto não é apresentado assim de uma maneira muito direta. Vamos descobrindo o que é que se passou no passado, o ódio que as pessoas daquela pequena cidade, porque continuam a ser as mesmas, as mesmas famílias no presente continuam a ser as mesmas que eram no passado, o ódio que essa gente tinha à família da Framboise e como é que, o porquê desse ódio é extremamente interessante. Obviamente, quando a Framboise regressa a esta pequena cidade, vem de certa maneira incógnita, porque ela primeiro assumiu o nome do seu marido, que entretanto faleceu. O nome próprio dela é conhecido pela velha Simone e não como Framboise ou Boise, que seria alcunha ou diminutivo que os seus familiares chamavam quando ela era nova. A vida dos irmãos também foi muito diferente e quem vai andar de volta dela vai ser o sobrinho, filho do irmão mais velho e isso também vai ser um ponto muito importante no presente e para revelar-nos coisas do passado e também chegar onde a história vai chegar. Quando a mãe de Framboise morre, que é uma ação antes do livro, ela deixa três coisas diferentes a cada um dos filhos. Portanto, ao filho mais velho, deixa-lhe a Quinta, que está completamente abandonada há anos, sem nada de jeito. À filha do meio, deixa uma série de garrafas de Calvados, que é um vinho francês, penso que seja um licor, que era um licor que estava enterrado na cave da Quinta e que era extremamente valioso. E à Framboise, a qual os irmãos e muita gente dizia que era a sua filha favorita, apesar de a Framboise nunca ter sentido isso por parte também, a Framboise deixa-lhe um caderno de receitas e uma bolota conservada em azeite, também muito antiga, que é algo que é extremamente valioso. Mas talvez a coisa mais valiosa que ela deixou à Framboise tenha sido mesmo o livro de receitas, que não é só um livro de receitas, é também um... entre linhas. A mãe escreveu numa linguagem inventada pelo pai da Framboise, pequenas notas que são quais como se fosse um diário. Um diário sem datas, um diário que a Framboise vai acabar por ter que decifrar e, juntamente com as suas recordações do passado, vai começar a perceber melhor a sua mãe. E é muito interessante, ao longo do livro, ela tinha uma relação muito conturbada com a mãe e foi algo que ela nunca tinha resolvido e foi também uma coisa que ela não conseguiu depois com a mãe, mais tarde, não conseguiu relacionar-se como deve ser com as suas filhas. A Béltica teve duas filhas e a relação que ela tinha com as filhas era muito difícil também, exatamente para ela nunca ter conseguido resolver a sua situação com a mãe. Eu sei que estou a falar por enigmas, mas eu não quero contar a história do livro. Acaba por ser um livro que se pode ser considerado uma saga familiar, não sei porque é tudo muito à volta, gira tudo muito à volta da Framboise. Existe uma parte do livro em que é o fascínio dela por um Lúcio, que existe num rio daquela cidade e ela quer apanhar aquele Lúcio porque é um Lúcio que... É um Lúcio que é considerado o velho, que toda a gente quer apanhar. É quase como se fosse uma lenda. Hoje em dia seria uma lenda... Não seria um mito urbano porque não é num espaço urbano, mas seria o equivalente a um mito urbano. E este o velho, se quem o conseguir apanhar, pode pedir-lhe um desejo. Mas é extremamente difícil de o fazer. E a Framboise, quando tem nove anos, vai andar completamente obcecada por este Lúcio e eventualmente vai conseguir apanhá-lo. Só que isso vai... é uma das coisas que vai mudar o curso da vida dela toda. E não pensem que esta parte é mais fantasiosa, porque não é. Tudo aquilo que acontece é extremamente real. Dos livros da Joan Harris, este talvez seja aquele que não tenha mesmo fantasia nenhuma. Não há fantasia. É tudo real. Tudo real. É fantasia na medida em que é uma obra de ficção. Mas estas pessoas poderiam ter existido. Estas situações poderiam ter acontecido. A razão do título. Também não vos posso contar o porquê dela. Porquê é que eu vos posso contar à volta das laranjas? As laranjas eram um fruto que não existia naquela cidade. Portanto, era um fruto que era muito difícil de obter. Além disso, na casa da Framboise era proibido haver laranjas, porque a mãe, quando tinha as cháques, cheirava-lhe a laranjas. Portanto, as laranjas vão ter um papel muito importante nesta história. Há uma personagem alemã, um soldado alemão, que também vai ser extremamente importante para a família da Framboise, mas também é daquelas coisas que não vos posso contar. Nada sobre isso. Mesmo nada, porque é spoilers. Resumidamente, é um livro que conta como a nossa personagem principal, a Framboise, vai lidar, no presente, com um grande acontecimento que marcou o seu passado e como é que ela vai conseguir dar a volta ou não. Eu gosto muito da personagem da Framboise. Ela pensava pela sua própria cabeça, coisa que nem sempre os seus irmãos e as pessoas da sua aldeia não faziam. Era muito senhora do seu próprio nariz, tal como a sua mãe. Talvez daí elas chocarem tanto uma com a outra. E eu gostei, gosto também da parte em que, talvez seja um dos livros também que a Joan Harris use mais sensações relacionadas com comida. os cheiros, o paladar, nem todos os autores conseguem pôr isso em papel e ela consegue. E depois também é assim, tem uma grande vantagem, uma coisa que eu gosto muito na escrita de Joan Harris é que ela não tem dois livros iguais. Nada. Os livros dela, mesmo que sejam considerados séries, apesar de não haver muitos que sejam assim continuação os dos outros, não é igual. Nada é igual. Vocês podem ler um livro dela, imaginem, este, e gostar. E vão ler o próximo e não gostar. E eu gosto disso porque há autores que ficam sempre no mesmo registro e há outros que conseguem se reinventar em cada livro. Eu conheço mais os livros dela do início da carreira dela. O Chocolate, 5 quartos de laranja, Na corda bamba, que também gosto muito. O meu preferido de todos, A Praia Roubada. O que é que eu já li mais dela? Não me recordo se li O Vinho Mágico. Li o livro de contos, que também agora não me lembro o nome. E ainda li mais um livro que é muito estranho e que eu tenho que ler um dia destes porque eu acho que colhi muito depressa ou perdi-me na alguma coisa. Mas o livro é fantástico, que é Damas e Valetes. Acho que é qualquer coisa assim nas chaves. Como eu disse no início, este é um dos meus livros preferidos. E também, quando são livros preferidos, às vezes a pessoa, eu pelo menos sinto alguma dificuldade em ser completamente transparente, a passar-vos uma coisa que seja porquê que este livro é interessante. Espero ter conseguido. Espero que tenha, de alguma maneira, passado sobre o que é que é um bocadinho esta história e deixado-vos com algum interesse nele. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem perguntar alguma coisa mais específica, perguntem nos comentários. E se já leram este livro, gostaram ou não gostaram, também digam nos comentários. Por hoje é tudo e até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.